O que você passaria pra mensagem pra elas? Uma mensagem pra que elas possam entender onde que nós podemos começar? Eu sempre falo pras minhas meninas, que eu falo assim olha, eu preciso de você de um ciclo de pelo menos 90 dias porque eu falo assim, você tem o seu carro você bateu o carro, deu PT no carro aí você chega lá no seu mecânico, na sua oficina e fala, ó Zé, tô deixando aqui semana que vem eu venho buscar ele vai olhar pra mim e vai falar, dona impossível, a senhora deu PT no carro eu preciso de um tempo pra consertar, trocar as peças modificar, organizar, consertar o carro pra te entregar e o nosso corpo também é dessa forma então eu peço pra elas períodos de pelo menos 90 dias que seria uma programação metabólica pra gestação seja pra uma tentativa natural ou seja pra aquelas que estão querendo procurar a reprodução assistida e o que eu faço, Fê, ao longo desse processo? então tentar diminuir o meu ritmo de trabalho será que eu tenho aquele ritmo tão acelerado porque eu preciso ter ou porque eu me condicionei a ter um nível de trabalho desgastante de levar coisa pra casa de às vezes fazer mais até do que eu preciso ou do que eu posso fazer naquele momento então tentar ter um tempo pra gente aquele tempo pra fazer o que eu gosto o que é prazeroso é dormir, é fazer uma outra atividade física é ler um livro, é ver um seriado é bater papo com as amigas que eu vejo essas pessoas fazendo pouco algo que elas gostam elas vivem numa rotina, entra no automático o despertador toca, eu levanto, eu faço o pré-treino eu vou pra academia, eu volto da academia ou da academia eu já levo a mochila, eu já tomo banho aí eu vou pro trabalho e é que vai na academia, né? pra quem vai pra quem vai? e aí eu saio do trabalho aí eu já vou pra pós-graduação aí eu vou pro MBA ou eu vou fazer alguma outra coisa aí eu chego em casa 11 horas, meia-noite quem vai querer cozinhar ou preparar alguma coisa? não vai eu vou no iFood ou eu vou no mais prático, no mais fácil e aí eu chego em casa e eu quero relaxar e eu vou pras redes sociais quando eu vejo uma hora, duas horas da manhã eu tô dormindo pra seis horas da manhã acordar de novo então se a gente não tem o mínimo de tempo de horas de sono pra reparar o nosso organismo a gente não consegue ter uma melhora na nossa fisiologia expressiva, né? e até um dos pontos, bom entre muitos que a gente poderia falar acho que a gente poderia ficar aqui umas quatro, cinco horas mas até os últimos trabalhos que eu revisei agora sou o revisor de uma revista internacional fizemos a revisão da melatonina e o efeito antioxidante que ela tem a importância, aumenta a taxa de gravidez também então até nesses pontos a gente chega em pensar nesse sono reparador também e todo esse ritmo, né? que as redes sociais também o que a gente faz é inibe a melatonina também diminui o nosso sono e o nosso cérebro também não descansa e tudo isso é negativo para nossos resultados e hoje é isso é negativo